E aí Tudo bem? Tudo tranquilo? Como é que tem as coisas por aí? Só um pouquinho Deixa eu apagar meu... Pronto, resolvido Aqui, estava duplicando o som para mim aqui Boa tarde, boa noite a todos O Daíra, o Beto, o Severo Aos amigos que acompanham essa conversa Muito bem Voltando a aparecer aqui meu amigo O Daíra Batimiana, tudo bem? Saudade de você, meu jovem Fala Severo, fala Didi Um abraço, Beto Também saudade, saudade de estar no meio De conversar, de falar Das coisas que a gente gosta E é um prazer estar aqui nessa live Do Esporte Mestre novamente Especial hoje aqui O convidado especial hoje aqui, o meu querido Beto Olá, Beto Deu uma sumidinha aqui, Beto Enquanto o Beto não aparece aqui, eu vou voltar ele aqui Muito bem, hoje nós estamos aqui então Com o Rogério Vidi Matas Com o Odair Martimiano E também com o Beto Avelar E o Beto Avelar tem, né Também aí, jogou Nas Três equipes aqui da capital Agora sim o Beto está aparecendo Alô Beto, tudo bem Beto? O Beto Avelar, prazer tendo conosco aqui no Esporte MS O prazer é todo meu, Severo Um grande abraço aí, Odair Rogério E vamos pra esse Esporte MS aí Muito bem Rogério Vidi Matas Hoje, sexta-feira De vez em quando é bom a pizza, né O que você acha? O Odair está mostrando a pizza pra lá O que é isso? É o prato ideal da sexta, né É a melhor coisa É pena que eu estou longe Senão eu já entrava nessa pizza aí também Porque é perfeito, é perfeito, né E faz dias que eu não pego uma, tá Não é falta de vontade, não É falta de oportunidade mesmo Já está me dando umas ideias pra daqui a pouco Ah, é? E o vídeo já tem O vídeo quando vem pra cá, Severo Já tem a dele pronta aqui O cardápio já tem o nome Pizza Vidi Matas É uma baiana com borda de doce de leite Verdade? É que eu gosto daquela coisa agridoce Muito bem E, senhor Odair, tudo bem, senhor Odair? Recuperado da Covid, graças a Deus Estou tranquilo, já está quase que a posse Já pra voltar aqui ao Rádio Esporte Mestre, Odair? Não, estou beleza Graças a Deus, passando um momento meio difícil aí Nos últimos 40, 50 dias Mas essa semana fizemos a última bateria de exame Médico Ficou algumas sequelinhas, né Que o médico disse que infelizmente é normal Mas estamos aí pronto Pra ser escalado novamente Ao comando da diretoria do Claudio Severo Então você pode preparar Então dia 13 de maio Estaremos lá em Rio Brileste, né Pra acompanhar o jogo do Águia Negra contra o time Acho que é do Patrocinense, né Patrocinense, dia 13 Beleza, confirmado Então vamos lá Vamos esperar Esperar já que o Aquidauana O time do Aquidauanense Infelizmente não deu uma alegria, né Uma esperança Porque pra mim a esperança acabou Nessa última quarta-feira De ter mais um time na Série D As fichas estão jogadas em cima do Águia Negra Muito bem Rogério, estou compartilhando pra você Rogério O link, tá, Rogério? Manda pra nós É, estou colocando pra você Ô Beto, você Eu posso chamar de você, né Né, Beto? Claro, claro O Beto é boleiro, rapaziada Você pensa que não O Beto jogou bem A última vez que eu vi o Beto jogar O Beto jogou lá no América No Ameriquinho do Dé, lá Ele dava Ô, Rogério Ele dava umas pedaladas Ele dava umas pedaladas Em cima da bola, rapaz Era bonito de ver, cara A gente enganava bem, né, Siver É Tava fininho lá, né, Beto? Ô, Beto, você jogou nos três Joguei, joguei Comecei no comercial Depois joguei uma temporada Na época da Leonice Serenza Da época da Turismo Bocaiúva Sim Retornei pro comercial E depois eu Encerrei minha carreira Com 23 anos No Operário Eu recebi uma oportunidade Eu era Tinha feito NPR E naquela época O esporte Que já estava Meio em baixa Minha Minha ex-esposa Grávida Salário atrasado Eu fiz a opção Pra servir O quartel Como oficial Temporário Certo Aí largou a mão É só ver as peladas Da cidade Da cidade mesmo É, depois Graças a Deus Quando eu retornei De Bela Vista Eu fui servir Em Bela Vista Como oficial E consegui uma transferência Aqui pro 20 E eu comecei a fazer A minha faculdade Que foi lá Na OCDB E essa faculdade Pra mim Ajudar a custear Os estudos Porque logo depois Que eu retornei Pra Campo Grande Terminou o meu tempo No quartel Oficial temporário Tem início E tem fim E daí Pra ajudar a custear Os estudos Eu parti pro futsal Fomos campeões De Copa Morena Duas vezes Enfim Tive Parti mais Pro futsal Você jogou com quem? Com o Branquinho Com o Lázaro Com o Branco Com o Serginho Que essa rapaz era toda aí? Todo mundo Todo mundo Celso Fuzil Toda a galera Das antigas Do futsal Bida Jones Tem um problema No som Toda a galera Aquela galera Da década De 90 80 90 Em 2000 Realmente Fizeram a diferença O Rogério E o Daíra Hoje O Beto Averar É vereador Aqui na capital É um dos primeiros Não sei se Jogador Você teve outro Hein Beto Você já levantou Isso aí lá Nos anais Da câmera Olha Jogador mesmo Não ligado Jogador nenhum Nenhum Você é o primeiro O que eu tô sabendo Eu tô sabendo Eu tô sabendo Eu sou o primeiro Tá E defendendo Essa aí A galera Da bola Me ajudaram A eleger Ou seja Aqueles veteranos Do comercial Veterano do operário Veterano do Do Taverópolis E hoje Nós temos grupos De WhatsApp De toda essa galera Então o do operário Na verdade A prefeitura Contratou Ex-jogadores Você atuou Filmente lá atrás Quando você tava Na Fonsat Como é que foi De repente O Rogério Que trabalha no interior Lá em Dourados De repente Vai poder saber Como é que Começou Esse debate Para fazer Esse projeto Esse projeto Foi uma ideia Nós conversamos Com o prefeito Marquinhos Strat Que também É um Apaixonado Pelo futebol E também Um saudosista Aqui no nosso estado Nós primeiro Nós tentamos verificar Aqueles que já tinham Uma qualificação Começaram da aula De escolinha Pessoal que tinha Crepe E aqueles que nós Não tínhamos Ou seja Que não tinha Esse Crepe Nós Eu era coordenador Do ProInc Aqui Que é um programa Social Mas um programa De grande relevância Aqui para a nossa capital Ou seja Todas as secretarias Hoje Existem ProInc Então E o Marquinhos Com essa ideia De resgatar E também De abraçar Esse pessoal Do futebol Das antigas Praticamente Muita gente Empregada Graças a Deus Rogério Daer A vontade Para perguntar Para o Beto O Beto Vamos falar Da política Agora você Como vereador De campeonato No interior A gente vê Uma Câmara Um O próprio Prefeito Muito Focado Aos times De futebol Profissional Não vou Aqui dizer Se é bom Ou se é ruim Não entro No mérito Mas o que A Câmara Pode fazer Para o nosso Futebol Para Algum Direcionamento A base Para fortalecer Não diretamente Ao profissional Mas ajudar As equipes De Campo Grande Amanhã Ter um sustento Que seria Uma base Forte Eu acho E estou estudando Isso Já existe Um projeto Desse É uma questão De isenção Fiscal Eu acho Que Esse é um caminho Para incentivar Os empresários É O nosso futebol Infelizmente Ele está Embaixo O nosso futebol Aqui de Campo Grande Falta um pouco De uma credibilidade Eu vejo Falta um pouco De credibilidade De quem está tocando O nosso esporte Me perdoem Quem está na frente Dos clubes Mas Existe isso Ou seja Hoje Nós estamos Num mundo capitalista E o empresário Ele também Ele quer ver Esse retorno Ele pode até Ser apaixonado Pelo esporte Mas tem que ter Um retorno Retorno com patrocínio Com mídia Então eu Estou pensando Nessa questão De um incentivo fiscal Já conversei Com o prefeito Marquinhos Strad O Marquinhos Strad Hoje Eu estava tendo uma conversa Foi a semana passada Com ele Ele está muito ligado No prefeito Lá de Cuiabá Agora Ele veio O próprio prefeito Falou O que é O que é o segredo O grande segredo Lá do Cuiabá Pegaram empresários E a questão Hoje Queira ou não queira Futebol De primeira divisão Ou até mesmo A segunda divisão O que pauta É investimento Tem que ter dinheiro Tem que aparecer o dinheiro Então eu acho Que é isso As cidades Do interior Você vai verificando Ali Que Nos últimos anos Uma boa parte Dos títulos Foi pro interior Mas por quê? Porque o prefeito Tem uma equipe só Ele acaba ajudando Deve ter algum projeto Na Câmara De um incentivo Pra essas equipes Ou seja Pra ele Pra passar uma verba Ele tem que estar autorizado Pela Câmara dos Vereadores E eu acho Que a tônica é essa A gente tem que Raciocinar De alguma forma É Com algum incentivo E que esses Empresários Eles tragam Essa credibilidade Pro nosso esporte Minha opinião Rogério Você que está no interior Que acompanha Por exemplo Em Viema Na Viraí Tem o próprio Ponta Foranense Também Que é mais chegado Mais perto De Dourados O que você Poderia ajudar De repente Ao vereador A pensar De repente Para apoiar Também O futebol Não só o futebol Mas também As outras modalidades esportivas Aqui na capital Severo A gente viveu um momento Ali Até Por volta Em 2013 2014 Que a gente via Muito movimento Ajuda financeira Mesmo Das prefeituras Dos clubes Hoje é muito raro A gente tem o caso Do Costa Rica Que Coincidência ou não Acabou de conquistar O título estadual Que esse sim Tem um trabalho Tem um projeto Os times hoje Eles não conseguem Ter acesso muito A esses valores financeiros Provenientes Do poder público Isso aqui em Donato Não acontece Já Não sei Desde 2013 2014 Não tem mais Essa possibilidade Você vê a prefeitura Ajudando muito Na parte logística Isso acontece também Em outras cidades Rio Brilhante Por exemplo Nós tínhamos sempre Um movimento Ali para a Câmara Municipal Ajudar o Águia Negra A própria prefeitura Tinha os projetos E hoje também Já não acontece mais Tanto é que o Águia Negra Foi campeão Nos últimos dois anos Com exceção de 2021 Mas já começa a sentir Também o mesmo drama Das outras equipes Que acabou culminando Inclusive Com a saída do cenário De equipes Que estavam sempre brigando Lá na frente Que é o caso do Ivinhema O Naviraiense Hoje que já não existe mais Também Quando perdeu Essa possibilidade Já não teve mais Como seguir O futebol profissional Então é muito difícil É claro que esse trabalho Que o Beto Pode estar pensando agora Com o prefeito O prefeito Marquinhos Tradi Poderia ser algo Que pudesse Que poderia ser algo Que possa ser Estendido a outro estado Via governo Via outros clubes Através do governo do estado Que já ajuda as equipes Para a disputa Do campeonato profissional Aquele dinheiro Que o estado recebe A federação recebe E que é distribuída Para os clubes É fundamental Para que os clubes Consigam disputar O campeonato estadual Mas talvez Alguma Algum projeto Que possa Angariar recursos Da iniciativa privada Via incentivo fiscal Em todo o estado Partindo Dessa ideia Que está sendo elaborada Na prefeitura de Campo Grande Talvez fosse o caminho Fosse o caminho Para que Os clubes do Mato Grosso Tenham Alguma possibilidade De quando chegar As competições nacionais Ter alguma chance Que hoje Não acontece Na verdade Então Você não tem uma ideia Do interior Para a capital Pode ser Essa ideia Da capital Que pode ser expandida Para todo O Mato Grosso do Sul Beto Quer comentar alguma coisa? Quer acrescentar alguma coisa? Beto Eu acho Fora essa questão Eu acho Que uma outra Outra coisa Que nós temos Que pensar também Além dessa questão Do investimento É o planejamento Eu acho Que tudo hoje A gente tem que planejar Tem que estabelecer Metas ali Pessoas que são Do Ramos O futebol Hoje profissional Ele não Não comporta Mais aventureiros Então tem que ser Profissional mesmo E com planejamento A longo prazo Como o nome Já diz Beto Como o nome Já diz Profissional Você tem que ser Desde a Do sub-11 Até o O time Principal Ser profissional Em todas as etapas Para aí você ter A sua matéria-prima Que é o jogador Para poder fazer A moeda de troca E ter um Cash Ter o dinheiro Para manter o time Em atividade Uma boa parte do ano Agora A categoria De base A categoria de base É muito importante Infelizmente os clubes Não se interessam Para a categoria de base A gente vê isso aí E campo grande Você vai ver É um celeiro De craques Poxa Jogou comigo Na minha época Aqui o Miller Daí você vai Fora os que passaram Mas Um Miller Um Gian Poxa Internacional Interessado Então É Matheus Atletas com talento Aqui na nossa cidade Na nossa capital No próprio estado Tem muitos Sem falar Na tua região Rogério Dourados A gente está vendo Agora ali O Ferreirinha Da minha época Que foi Eu chamava de sonhão Na época A gente jogava No Biratã No Dourado A gente jogava contra Mas era o Antônio Carlos Então Aqui é um celeiro De atletas Agora O que que ficou Ficou esquecido Aqui a base Poxa Eu pra mim Entrar no comercial Na época Do Gonça Do Mauro Belarmino As peneiradas Davam 300 Eu não passei de peneirada Porque eu vim de uma equipe Já fui direto Pra Peguei Pra uma outra equipe Eu peguei uma seleção De júniors Aqui na época Que tinha do estado Mas eu lembro Me recordo Peneirada do comercial Do operário Dava 300 garotos Mas por que? Porque tinha uma credibilidade Tinha um incentivo A gente disputava Uma competição nacional Então é uma realidade A gente tem que pensar É todo um planejamento E Não sendo saudosista Mas a gente fica Com saudade Dessa época A gente queria Rever isso aqui E Campo Grande Você pode ver Traz qualquer jogo Qualquer time Um Botafogo O Morenão ali E a gente parava A cidade É bacana isso A gente Fica com saudade Dessa época Com certeza Vamos aproveitar Pode comentar Depois eu falo Pode comentar Por favor Não, eu só queria Complementar Que antes Na época do Beto Na nossa Eu acho que nós Nós somos quase todos Da mesma geração Você tinha o sonho De jogar Em Dourado Jogar no Viratão Jogar no Cade Em Campo Grande Jogar no Operário No Comercial Não tinha Para depois sonhar Em sair daqui Primeiro você tinha O sonho de jogar No time local No time Representar a sua cidade A sua torcida Hoje não Hoje você pega Um garoto de 10 12 anos Que gosta de futebol Qual que eu disse Não, eu quero ir para o Flamengo Eu quero ir para o Palmeiras Eu quero ir para o Santos Não fala os times aqui Não tem a base Já tem Já quer pular Aquele degrau Que infelizmente Perdeu No caminho Desses longos anos Perdeu a identidade Com os times do estado Infelizmente sim Agradecer aqui O Dalton Ferreira Que já está nos acompanhando aqui O Marcos Brito Porto Que sempre nos acompanha aqui também Agradecer aqui O Evanildo da Silva Silva O famoso índia aqui Do José Tavares ali O Felicídio também Está nos acompanhando O Delmar Ferreira Não, o grande Esse Gerarron também Está assistindo O Anderson Tainha O Tainha não jogou nada Esse Tainha também aqui É pé duro naquelas coisas Eu tenho uma bronca Eu tenho uma bronca Posso fazer um particular Do Tainha? Eu estou carregando Esse cara nas costas Do futebol É isso que eu ia falar Mas deixa o Dair falar O Dair Fala do Tainha Eu tenho uma bronca Desse tal de Tainha Eu tenho uma birra dele Disputando um torneio Num sábado de manhã O comercial tinha um jogo À tarde Não, minto, minto Isso aí não Disputando E A gente ia jogar Contra o time do Tainha E ele não foi Bom, não foi Nosso time cresceu Metemos 2x0 No primeiro tempo Segundo tempo Quem chega Tainha Viraram para 9x2 Só isso aí Fez 7 Ponto Espaticado Viu, Dair? Só que eu estou carregando ele nas costas Até hoje ainda Eu carreguei ele, viu? De novo, Beto? Até hoje Até hoje Mas não acredito Tá pesado, hein? A criança tá pesada Cara, esse Tainha aí Esse é o enganador, hein, cara? Só fazia gol embaixo Embaixo da trave Aquela do tal Até eu fazia, né? Olha Viu Tainha Era diferenciado, né, Beto? Era fenômeno aqui no nosso No nosso estado Ele não Não participou em categoria de base Nada E já entrou no profissional Eu acho que ele foi artilheiro aqui do estado Umas 4 ou 5 vezes E num time, por exemplo Do Roma de Apucarana Do Paraná Foi artilheiro do Paranaense Não é pouca coisa, não, homem É isso que eu ia comentar agora Eu vim homenageando O maior do Paraná, né? Hoje Que é o nosso glorioso Operário Ferroviário E depois E lembrando que o Tainha Jogou no segundo maior Que é o O Apucarana, né? Na minha capital Mundial do boné Apucarana É verdade, verdade Tainha realmente é fera Tão tendo que marcar um resenho com ele aqui, né? Pra gente contar Contar aquelas fugas ali lá da concentração Alá Romar, né? Alá Romar, né? Nossa, você já pensou uma resenha do Do Tainha? É questão de Você pode fazer 10 programas seguidos É verdade Olha Com certeza O Tainha vai contar uns isso O Tainha nem sabe Que eu sei Que ele fugia da concentração lá do Sesc Ele nem sabe disso Eu só ligava lá O jogador tá fugindo aqui da concentração Não, isso não existe Não, isso não existe O pai Queria falar sobre O que é a avaliação que você pode fazer Do nosso campeonato E se Existe um comprometimento Dos órgãos públicos Dos municípios Existe um comprometimento Aí dessa região aí Lógico, são cidades menores que Campo Grande Tem essa questão de ser muito grande também, né? O que você me fala sobre isso aí? Olha, tem, tem, Severo É, tem Mas é aquilo que eu falei naquela entrada anterior, né? Hoje É muito limitado, né? Hoje tem muito limitado O Ministério Público hoje Vigia muito essa situação do dinheiro Das feituras do futebol profissional Vigia que eu diga assim Não que faziam errado Mas tem que ter uma situação muito bem delineada ali Para que isso possa acontecer E nem sempre os clubes não conseguem, né? Porque, às vezes, não tem todos os certificados necessários para isso Não conseguem montar um bom projeto Por exemplo, o que aconteceu lá em Costa Rica Porque lá em Costa Rica Não é assim a frita Fala assim, ah, vamos dar dinheiro para Costa Rica Não, tem um projeto Tem uma situação ali Dentro da legalidade E os clubes não conseguem De repente, cumprir aí esses passos Mas o comprometimento há Infelizmente, até uma certa possibilidade De onde as prefeituras e o poder público hoje Podem ajudar um clube profissional Então, às vezes, acaba Como isso não possibilita muitas vezes A contratação direta dos jogadores Fica parecendo que a prefeitura não ajuda nada Mas acaba ajudando Aquilo que eu falei Ajuda na parte da logística Poxa, tem o estádio em condições Mas aqui, por exemplo, o estádio Quem fornece tudo o Douradão Quem manteve o Douradão pronto Para a disputa do Campeonato Montagrossense Para que o Dourados pudesse jogar O Campeonato Estadual Foi a prefeitura municipal Essa administração que entrou agora em janeiro Já desde dezembro, naquele momento ali De transição Já veio conversando com a diretoria do Dourados Já foi direcionando as pessoas certas Para que pudessem recuperar minimamente o Douradão A gente viu que o gramado do Douradão ainda Está longe de ser o gramado Que nós conhecíamos de 3, 4 anos atrás Mas ele vem tratado esse ano Com certeza em 2021 Aliás, em 2022 Para o Campeonato 2022 Já que não teria mais competições esse ano O gramado do Douradão com certeza vai estar muito melhor Então há esse comprometimento Na verdade, o que nós temos hoje São limitações nessa ajuda das prefeituras Para os clubes profissionais Pode ligar o microfone, Severo A gente deixa É verdade É verdade O Beto Como tem a questão da legalidade Isso que o Rogério falou Os vereadores têm essa preocupação também Com certeza De só poder aprovar uma coisa Que está legal e aí representar o prefeito Correto? Sim Por exemplo, Severo Essa semana Essa semana agora Nós vamos votar um projeto Que é uma emenda De um milhão para a reforma dos parques Então a Funesp Entrou em contato com a gente E através do executivo Apresentaram esse projeto E isso É muito importante Essas praças nossas Que é um patrimônio nosso Que a população utiliza Você De forma informal Você estava me conversando Comigo a respeito ali Da Praça do Joque Que é do nosso O presidente da associação lá É o nosso saudoso Maroca É E aqui em Campo Grande Quem morou aqui Quem é das antigas Existe um saudosismo ali Com o Jockey Club Ali se desenvolvia Os principais campeonatos amadores Da nossa capital Eu lembro que colocava Até arquibancada Móvel Aquilo ali Não cabia Gente É O cara falava Se o cara jogou campeonato amador O cara só ia Despontar se fosse campeão Lá na Jockey Tem uma série de histórias E eu estou com uma ideia O que eu vejo Nas praças É a questão de gramado Eu vejo uma dificuldade Muito grande Da associação Manter um gramado Em condições Para a prática do esporte Então você pode ver É São poucas Poucas praças Que proporciona isso aí Eu Minha formação Sou advogado Antes de De estar aqui Na vida pública Aqui Eu fazia muitas viagens Eu fui numa viagem Lá pra Uberlândia Poxa Uberlândia Hoje As grandes Quase A maioria Das praças Existe o gramado Sintético E daí começa Escolinha Na primeira hora Ou seja Até nove Dez horas da noite Ali E a atividade Tá comendo Ou seja E eu acho Que isso é uma alternativa Então Conversei com o prefeito Marquinhos Strad Conversei com Claudinho Serra Que é o Diretor Da Funesp E eu tô tentando Incutir na cabeça dele Pra gente fazer um projeto Piloto nisso aí E essa verba Que nós vamos botar Dessa emenda agora De um milhão Hoje mesmo Estive na parte da manhã Conversando com Claudinho Serra Falei Claudinho Vamos fazer um projeto Vamos fazer um projeto Piloto E Não menosprezando As outras praças Ou seja Gente Pra fazer Implantar Eu acredito Que vai dar certo Porque a população Não adianta nada Você fazer um campo Ali E a população Não usufruir Disso aí Agora Se ela começar A usufruir demais O campo Ele não aguenta Ele não aguenta Jogo de manhã De tarde De noite Então Diante disso Eu acho que é uma alternativa O prefeito Ele já abraçou Essa ideia E eu acho que logo Logo Nós vamos ter um campo Como um projeto Piloto Aqui Um campo Sintético Aqui E praça pública Pra população mesmo É uma ideia Não E essa E essa ideia Né Seu velho Já Pra mim É excelente Beto Até Parabéns A vocês Que estão Encabeçando Essa ideia Porque É exatamente isso Você pega uma praça Você para ela Durante seis meses Pra colocar O gramado Durante seis meses A população Não pode Desufruir Daquele Aí coloca o gramado Começa o jogo Seja tarde À noite Com três meses Fica aquele buracão No meio do campo Também não tem Mais condições Nenhuma Então essa ideia Do sintético Pra mim É fantástica E os grandes clubes Do Brasil Tirando o Palmeiras Que não é tão grande Assim Né Víde Matas Já tá Tá optando Também Mais um Você deu sorte Você deu sorte Meu microfone Tava fechado Daí Eu pensei Por isso Que eu falei Vou até fechar Então Os clubes Que tem todo Um cuidado Que tem todo Um A sua logística Pra cuidar do gramado Já tá Também optando Agora Pelo sintético Sim E pela informação Que eu tive E o Severo Só complementando A informação A manutenção É barata Ela é É simples Então Eu acho que é esse o caminho E não adianta você fazer Alguma coisa Pra população Se a população Ela não puder Usulir Ela é É o É o cliente maior Ali É A gente tem um exemplo Por exemplo Da praça lá do Guarandi E aqui Da Copa Trabalho São as praças Que eu mais faço Que ela mais fica Interditada Fechada Do que aberta ao público E quando abre É aquele pedaço Que infelizmente Não tem como Como usar Como usufruir Então essa parte Parabéns a vocês Que estão encabeçando Essa ideia Verdade Eu tive já Alguma informação Extra oficial também Que realmente Outros vereadores também Estão trabalhando Nesse mesmo Nesse mesmo caminho E há uma ideia Muito legal De fazer Esses campos Gramados Aqui em Campo Grande E esse projeto Piloto Que seria então Lá no campo Do Jockey Club O famoso Campo do Jockey Club Onde realmente O Gilberto Amador Tudo como disse o Beto Passava por ali E ainda bem Que quem só era campeão Lá era o América Né Beto? Não Teve outros ali Teve Josimar Teve Aguão Teve o Colorado É verdade Severo A semana eu recebi Uma foto aí Lembra do Bolão Né? Quarto Zagueiro Jogou no Atlântico Que isso Que coisa Severo Eu olho pro Bolão Eu não sei o que Que acontece comigo Começa a doer Meu joelho Meu tornozelo Isso porque ele não Jogou comigo Viu Severo Você é noveno Você é noveno Você é noveno Eu só queria colocar Um Não sei se A possibilidade Pro Beto Que tá aí Nessas praças Beto De fazer só O famoso Society O futebol 7 O futebol 8 Fazer algumas A possibilidade De algumas praças Também fazer o 11 Né? Que nós estamos tão carentes Hoje Praticamente não temos Mais aquele campo Pra 11 Vamos fazer um campeonato Pra 11 Não tem mais Onde jogar Porque as praças Que eram Né? Dá pra Dá pra contar No dedo aí Né Odair Estrela Estrela Do Do Sul Moreninha São poucos Né? E o campeonato Você tem uma ideia Um campeonato amador Que geralmente coroa Todos os campeonatos amadores Ali é realizado Num clube Privado Que é o Rádio Clube Né? Por quê? Porque é o futebol 11 Eu sou apaixonado Pelo futebol 11 Jogo Sou site Jogo O que tem Mas Se é um futebol Um campo 11 Aí Aí eu gosto demais Ô Beto Posso dar uma ideia Pra você Pensando rapidinho Aqui De repente Você Agora Mexendo com o Legislativo Poderia Se conseguir uma emenda Também do Beto Do nosso Beto Pereira Também Do Dr. Luiz Ervano Também Que tem algumas emendas Inclusive para Várias partes do Estado De emendas direcionadas Para o esporte De arrumar ginagios Poderia se pensar Em dar uma arrumada Nesse campo Fazer um estádiozinho Ali rapaz Um estádiozinho bonitinho Mesmo Arquibancada De um lado só Mas do outro lado de cá Com o vestiário Realmente Para receber Time masculino Time feminino Receber Jogadoras Atletas E de repente Até um alojamento Sei lá Alguma coisa Poderia se pensar Em uma emenda Numa emenda Da bancada federal Nossa Para fazer um campinho aqui Que é um local muito legal E é um campo Com dimensões Oficial Mais lógico Direcionada Ao futebol amador Deixa o Jacques da Luz Para o profissional E aqui no Estrela Deixa para as categorias De base E também para o amadorzão Interessante E o Estrela Hoje O bairro Estrela do Sul Hoje ele está Com O novo presidente Que é o Ramãozinho Que também Trabalha em categorias De base Está revolucionando Lá o Estrela do Sul Então É uma ideia O próprio Claudinho Serra Ele falou Que existe Já essas emendas Lá Do Beto Pereira Que seria aquela O que é importante Essas emendas É a tal da emenda Impositiva E aquela emenda Que ela vem carimbada Ou seja A verba vem Específica Para aquele Aquela determinada área Então É uma ótima ideia Claudinho Fazer e chamar Um engenheiro De repente E dar uma passeada E dar uma passeada Nos campos Do interior de São Paulo No Barueri Lá em Olímpia Um estádiozinho bonitinho De repente Para ter Do lado de cá Porque na parte de baixo Onde você entra Onde você entra No estádio ali Tem uma rua morta ali Pode te fechar Aquela rua ali E fazer Para os times Entrar por ali Melhorar um pouquinho Sei lá É uma ideia É o tipo da ideia Que eu tinha lá atrás Lá no Belmar Lá no Belmar Lá no Elias Gadia Onde poderia ter sido Feito ali Naquela rua Onde você entra Na rua principal Lá Não na rua da Pátria Mas na rua de trás Fazer um calçadão ali Para as pessoas Passearem por ali Chegarem por ali Mas mudaram tudo ali Aquela praça esportiva lá Ok Roberto Você fica à vontade Eu sei que você Hoje Você teve algum problema Hoje Tem uma nota triste Para a gente informar aqui Infelizmente nós perdemos Hoje aqui O Leonardo Ele que cuidava Com todo o carinho Lá no complexo esportivo Das moreninhas Muito Atencioso A equipe da Rádio Esporte MS Com certeza também Na Rádio Futebol Na Canela Infelizmente O Leonardo Acabou falecendo Dessa coisa Do Jacos da Luz É do Jacos da Luz Muito bem Deixa eu mandar aqui Um abraço aqui Também para o João Gabriel Que está acompanhando Obrigado João O Thainha está dando risada aqui Mas ele deve estar bravo O que mais aqui O Marcelo S. Pereira Também está assistindo Obrigado Muitos amigos Severo Que a gente está perdendo Todo dia Essa semana Nós perdemos Um outro Que era do futebol Pois não Pode falar O Thainha trabalha comigo Severo Ah é? Está trabalhando com você? Não sabia Não sabia Está trabalhando com você? Viu Severo Oi Eu estou brincando Com o Thainha aí Mas o Thainha Virou um irmão Um irmão Um irmão mesmo Que não é irmão de sangue Certo Mas trabalha comigo Trouxe ele para trabalhar comigo E Tirando a questão da bola É um excelente profissional Uma pessoa muito leal Muito, muito bacana Ah legal Não sabia Não sabia Não sabia Está lá no meu gabinete Está no meu gabinete Está lotado no meu gabinete Quer dizer Na realidade Está lotado no meu gabinete É um timinho Para jogar a Copa Salmaçu Isso aí Não ouviu? Não ouviu? Está fechado o microfone? Não Está me ouvindo Beto? Oi Acho que o Beto não está me ouvindo Está me ouvindo Rogério? Eu estou Severo Alto e claro Eu estou ouvindo também Severo É Acho que o Beto teve um projeto Está ouvindo? Acho que Acho que sumiu o som do Beto Está ouvindo já O Beto Você está ouvindo, não está? Eu acho que ele não está ouvindo não É Acho que está Deu uma caída No microfone Dei lá No fone Mas voltou Ah, voltou Voltou Você está ouvindo Beto? Sim Será que está ouvindo, né? Ô Beto Eu vou pedir um favor para você Então Aqui venceu mesmo Cai Dá para você ficar um pouquinho de lado É que eu quero ver Quanto é que está o jogo Atrás de você Um a um Um a um Um a um Um a um Eu vou tentar te passar os gols Foi o gol Foi do Suárez Ao oito do primeiro tempo E o Bidu Empatou aos vinte e oito Para o Guarani Ah, o Bidu faz gol Para caramba, hein? O nome dele Como é que não faz gol, rapaz? E o Davó dando trabalho O Davó voltou para o Guarani Davó dando trabalho Ah, é? Não sabia, não Ele deu muito trabalho para nós Corintianos também É, é Leva embora Leva embora Já foi o tal de Jamerson Já foi o tal de Fugara Foi um tal de gente Mandar um abraço aqui para o Vinícius O Velar também está assistindo O Elvis Elvis Espíndola Delgado Também está ouvindo Obrigado Está assistindo O Daí Beleza Oi, Beto Estou ouvindo, Beto O Daí Os caras estão falando Que a Segundona Está esperando o Corinthians De braços abertos Vou ter que confessar Que isso não vai me surpreender muito Um alvinegro grande De São Paulo cai Ou Corinthians Ou Santos São dois times fracos Para um campeonato longo Campeonato de mata Mata Eu até acho que dá Ganha um jogo aqui Empata o outro ali Passa Agora um campeonato longo Como é o brasileiro Eu acho que um dos dois Nós vamos estar na sexta-feira assistindo eles Muito bem Entrou aqui também Entrou aqui o nosso querido Francis Eduardo Magrão Grande Magrão Lá do site Magrão News Magrão News Parceiro aqui da Rádio Esporte Mestre Beleza, tá? Obrigado Magrão Tá também acompanhando aqui A gente na live aqui Obrigado Magrão Muito bem Ô Beto Existe uma Na Assembleia Legislativa Não sei em que pé tá Mas existe um projeto lá Que foi aprovado Já acho que uns dois anos De uma verba também carimbada Do futebol feminino Não sei se você já chegou a ver Aquele do Antônio Que foi vereador E agora foi deputado Ligado à Igreja Universal Do Reino do Deus Eu vou ver o nome do deputado Não estou sabendo, Severo Mas posso verificar isso aí Posso verificar Tá, porque realmente Seria uma coisa interessante É também um investimento legal No futebol feminino Que hoje, né Já é uma realidade Mundial, inclusive Né, Roberto? Tanto, né, Severo Que as grandes equipes Do futebol brasileiro Hoje quase são obrigadas A ter um time feminino E principalmente o futsal Aqui através do Nando Do... Pode completar Pode completar Pode completar Um pequeno deleizinho aqui Mas... E as campeãs Campeã e vice estadual aqui Em que pese que eles disputam Ou por Chapadão Ou por aqui da UANA Viu, Severo? As equipes... Alô? Oi? Estão me ouvindo? Então, as equipes De futsal... Não Como a campeã Elas jogaram Por equipes Do interior Jogaram por equipes Do interior Mas são aqui De campo grande Comandado pelo Nando Pelo Pororoca É... O futebol O futsal feminino aqui E o futebol profissional E tem grandes Grandes jogadoras aqui Verdade Verdade Realmente é um trabalho Muito legal Inclusive, falar nisso O time do... Da CERC Chapadão Está chegando Neste momento Estou conversando Com o Nando aqui Está chegando Neste momento Em Goiânia Para o jogo de amanhã De domingo Contra o Aliança Lá na cidade de Goiânia Pelo Campeonato Brasileiro Da série A2 Lembrando, Severo Em relação ao feminino Que a partir do ano que vem Teremos também A série A3 Vai ter uma terceira divisão Do futebol feminino Vão restringir mais A segunda divisão E aí abrir uma terceira divisão Então não preciso Falar muito Para onde você acha Que a gente vai parar Porque o futebol feminino Também no Mato Grosso É muito mal estruturado Apesar do esforço Das pessoas Mas infelizmente Não tem ainda Essa força toda E aí fatalmente Nós vamos começar Também no futebol feminino Pela última divisão Que a partir do ano que vem Vai ser a terceira divisão Severo Verdade A CBF já divulgou Já que das 32 equipes Estão disputando agora Só 16 vão ficar na série B E todo mundo Vai cair para a série C Aí vai ficar naquela Sobe 4 Desce 4 Como é o futebol Masculino Correto Exatamente Mas é uma medida acertada Acredito que com essas restrições Você vai também apurando melhor A segunda divisão Assim como a primeira divisão Hoje Você assiste bons jogos Na série A1 Do futebol feminino E aí teremos também Na série A2 E faz parte Acho que do crescimento Do futebol feminino do Brasil Muito bem Estamos já encaminhando Para a nossa reta final Da nossa live de hoje Quero agradecer aqui A todos que estão participando aqui O Marcos Ele está dizendo Que o Beto Avelar É um legítimo Representante do esporte Na Câmara Municipal Tem uma aqui também Já há algum tempo Já que ele perguntou aqui Deixa eu voltar aqui Mas nós já explicamos aqui Algumas vezes Mas a gente vai explicar aqui Já que ele participa sempre Conosso aqui Que é o nosso querido Marcos Brito Porto Ele fez a pergunta O seguinte Por que não faz uma CPI Contra a federação Porque faz 30 anos Que o nosso futebol Está nessa fase E vocês não fazem nada Na verdade O futebol Ele é um privado Então a CPI não vai adiantar nada O que vai adiantar É os torcedores pedirem Para que os seus presidentes Votem Naqueles que de repente Apresentem a maior proposta Posso dar um pitaquinho Sobre isso aí? Óbvio Com a vontade Ou o próprio torcedor Desculpa Eu não gravei o nome Do torcedor Marcos Brito Porto Ou Marcos Brito Porto Ir lá no Ministério Público E denunciar alguma coisa Alguma coisa Alguma irregularidade Que ele viu E sabe Vai lá e denuncia Aí sim O torcedor tem muita força Muita força Só que ele tem que Também saber usar A sua força Não adianta só ficar criticando Só querer que Todo mundo tira Fulano Coloca Beltrano Que isso não funciona Então o torcedor A partir do momento Que ele se sentir prejudicado Procure seus direitos É que eu Acho que está muito Mais visibilidade Muito mais certo Do que Fazer CPI Infelizmente A gente sabe Que não tem como Fazer essa CPI Não tem por que Fazer essa CPI Já que os clubes Elegem o presidente Ô Beto Como é que você Analisa o futebol São Antônio O que você vê Das duas equipes Hoje Comercial Operar Não temos o Tavelobs E o Tavelobs Que vai voltar agora Para a segunda divisão Tem um grupo de fora Inclusive Semana que vem Vamos começar A ter mais informações Sobre esse grupo Porque aqui nós Tava pensando Só na série A Do que faz Contra a docência Mas agora Vamos já começar A virar a cabeça Virar a chave Para a série B Como é que você Analisa esse momento Realmente lá na câmera E com os vereadores Realmente As informações que chegam São realmente Nada boas? Eu não vejo Uma perspectiva Muito boa Eu acho que a gente Tem que fazer Alguma coisa Vou pensar Alguma coisa Nessa questão Desse incentivo Fiscal Que eu acho Que é uma Não sei se é a solução Mas pode amenizar Essa crise O governo do estado Esse ano Eu vi que ele Deu uma verba Patrocinou O campeonato estadual Mas isso aí Tem que ser Uma união De esforços Setor privado Setor público E o que eu estou Que eu sempre falo É profissionalismo E que tenha Credibilidade E o dirigente Profissional Hoje ele tem Que transmitir Além do profissionalismo A credibilidade E isso que estão falando A respeito Da nossa federação É Sem criticar Sem você chegar E apontar O dedo Para a coisa Mas a nossa A própria nossa Federação Ela vem deixando Muito a desejar Com relação A credibilidade Severo Eu posso Posso Fazer um Um agradecimento Especial Aqui Pode Pode Estamos chegando Já no quarto Final da nossa live Pode falar Eu vou fazer Um agradecimento Especial A você Severo Que é isso Você nos partidores Talvez Talvez os colegas Não sabem Mas hoje É grande parte Dos ex-atletas Profissionais Esses ex-atletas Passaram em Cinco Seis Sete É Importantíssimo Para esses ex-atletas Então nós temos um contato Com o chaveirinho O chaveirinho tem entrado em contato Com os atletas E tem te levado Para você puxar E verificar Como é que está A vida previdenciária Dessa Desses ex-atletas É Podemos citar Vários jogadores Que já nos procuraram Paulão O próprio Gonçalves O Gonçalves Talvez vocês não saibam Mas o velho Gonça Ele me liga Toda semana E geralmente Preocupado Com fulano de tal Vou dar um exemplo aqui O Casinha Pô, o Casinha Ele não corre atrás De uma documentação Não corre atrás disso E o Gonça Sempre puxando a orelha Porque Eu acho que ele E o Copeu Aqui são Os nomes Os nomes Que a gente tem que Reverenciar muito Aqui das antigas Mas eu queria te fazer Esse agradecimento Especial aqui É Não é fácil Eu sei que você Deixa teu trabalho Muitas vezes Alguma coisa ali E você Acaba Visando até Atender essas pessoas Porque eu sei que você Gosta também demais Desses ex-atletas E fazendo um trabalho E a gente No que a gente pode Também Eu lá no gabinete Eu já deixei Pra portas abertas Ali Pra gente tentar Fazer alguma coisa Por eles Tá bom Então Parabéns aí Pelo seu trabalho Severo Obrigado Obrigado Beto Mas realmente A gente tem um carinho Muito especial Pros ex-jogadores Pros pessoas que procuram A gente Pros amigos aí Que procuram Pra gente Puder ajudar Dentro da questão Previdenciária A gente Está de portas abertas Lá todos os dias É o meu serviço Aquilo que eu gosto de fazer Não é a minha Não é a minha área Específica Mas a gente busca Ajudar E a gente já está Entendendo muito mais Também sobre a questão Previdenciária Por estar lá dentro Lógico Mas buscando caminho Aperfeiçoada A gente está ajudando Eu fico muito contente Em estar com esses jogadores Pra ir lá também Comigo Bater papo Hoje Acabei de conversar Com o Márcio Benítez Grande ponta esquerda Também E acabamos De fechar A aposentadoria dele Também Hoje acertamos A questão previdenciária Legalzinho Completou 65 anos Completou 65 anos E já vai ter Os seus direitos Os seus direitos Adquiridos E outros jogadores Profissionais também Confesso que eu fiquei Até surpreso Quando atendi Por exemplo O César Lateral direito Mora lá em Quirinópolis Para quem viu ele jogar Lá atrás Como eu O garoto Vendendo picolé No Morenão Viu ele jogar No Morenão Agora tem que atender Para mim Foi uma coisa Muito fantástica Até arrepio também As minhas colegas Lá Quando eu vou atender Eu falo quem foi Elas ficam Mas como é isso mesmo É isso mesmo Os ex-jogadores Estão passando O César Eu joguei Era júnior Muitas vezes Ele me jogava Nós estávamos ali Na Vila Olímpica E tinha uma brita Ele me jogava Lá fora da brita Jogava lá na brita O César O César era aquele Quando você colocasse Uma bigorna para ele Ele chutava a bigorna também Não tinha nada Tornozelo Aí é tudo para o Mas nós estamos Fazendo nosso papel Inclusive Vou comunicar aqui A partir do meio de julho Vou deixar um mês Eu vou ter que pegar uma série Mas a partir do meio de julho Vou voltar Com aquela live Previdenciária Aqui O plantão do INSS Vou voltar Com o plantão do INSS Também No horário mais noturno Para atender também A população Que queira entrar Como eu fiz no ano passado Fiquei de março Até agosto do ano passado Quase setembro Até setembro do ano passado Fazendo esse plantão E agora como essa pandemia Parece que vai dar uma esticada E muita gente Infelizmente tem aí Problema de acesso Ao site E quer informação A gente vai estar aqui Para atender Durante pelo menos Uma hora Uma hora e meia Atender a população Muito bem Eu quero agradecer também Não, então Uma exposição Viu Beto É só ligar Não tem A gente faz o maior carinho Obrigado O Rogério Vini Mantas Ele não vai aposentar mesmo Porque o patrão dele É o filho do presidente É o filho do presidente Lá O Rogério Oi O seu chefe O dono da Oi Lá é filho do ex-presidente É verdade? É, não é O meu chefe É o filho É o filho do presidente E A filha A filha da ex-presidente É a dona da Havan Ah, é? Está tudo certo Está tudo certo Só o Daí Que vai ter que Vai ter que levantar Aquele tempo lá Do tempo que ele jogou Lá no É Martins Como é o nome do time? É Martinópolis Lá, Daí Do Paraná lá? Não Liga o microfone Liga o microfone Está desligado Ah, está Agora sim Não O time de Marilândia do Sul Seleção de Marilândia do Sul Isso Seleção de Marilândia do Sul Isso Você foi profissional também lá, Daí? Não, não Não cheguei A ser profissional Aqui eu tive uma passagem pelo comercial Mas também não cheguei a me profissionalizar Porque na época você tinha que Igual o Beto falou Tinha 300 garotas Eu fui lá Cheguei a treinar Cheguei a jogar alguns jogos comercial Mas na época você tinha que optar Ou trabalhar Ou Ou dedicar ao futebol E Resolvi trabalhar Você não era amigo do Mauro Belarminha, né bicho? Então você Todos os amigos Todos os amigos do Mauro Belarminha Passou pelo comercial Muito bem Bom, para encerrar Quero agradecer aqui Mais uma vez aqui O Marcelo aqui Está assistindo O Marcelo Pereira Está me assistindo O Vinícius também Obrigado por estar assistindo Para encerrar Ô Beto Eu queria que você falasse então As suas ideias Fica à vontade Para você falar aí De repente Não só do futebol Mas também Da parte esportiva Então tem esse um milhão aí Para acertar os parques E para a juventude De Campo Granense O que vocês estão pensando Lá na Câmara Municipal Nós temos Tava com o microfone fechado aqui Nós através da secretaria Que hoje a secretária é a Laura Laura Miranda Então nós estamos com vários projetos Visando a juventude E o que é importante aqui também É a juventude e o esporte Se a gente ocupar a mente Dessas crianças ali Com certeza A gente não vai ter Não vai estar fazendo besteira aí Ou seja, ninguém vai adotar Essas crianças aí E do mundo de crime E tudo mais Então E os projetos Tem outros projetos Proín Que Estou tentando fazer a mudança Do tempo de serviço Principalmente por conta dessa pandemia É um programa social Que as pessoas só podem passar Dois anos hoje Mas por conta da pandemia Nós estamos tentando Que há uma flexibilização nisso Para não deixar essas pessoas Desempregadas E são muitas É mais de duas mil pessoas Que estão nesse programa E outra coisa Viu, Severo? Oi Na condição Eu não sei se é teu conhecimento Mas eu estou como líder Do prefeito lá na Câmara Então praticamente Todos os projetos Eles têm que passar Desde o executivo Ou seja, a gente está sendo Essa ponte Entre o executivo E o legislativo E o prefeito Marquinhos Strade Ele tem dado Essa liberdade Para a gente Para que a gente Aproxime Independente do vereador Eu sou da base E a gente está fazendo Um bom trabalho Legal Rogério Opa, Severo Fala aí Suas considerações finais Pois é, Severo Pois é, Severo Eu sempre gosto Muito de participar Dessas conversas Espero que você me chame Outras vezes também Porque a gente acaba Ficando um pouco isolado Aqui para o sul do estado Na verdade E como Acabando agora O campeonato Sumatogrossense A gente Comecei o campeonato Mais como torcedor Na verdade Os campeonatos nacionais Eu estou falando Mais como torcedor Do que como cronista Só que esse ano Acaba sendo um ano Sugênios Porque a gente tem Uma série D Que vai disputar agora O Águia Negra Infelizmente Só o Águia Negra A possibilidade do Aquidauanense Passar para a final A fase de grupos Com o resultado que teve Em Aquidauana É a mesa do Palmeiras Conquistar o Mundial Não vai acontecer De jeito nenhum Gostaríamos que acontecesse Mas é quando Estou, Jair Esse título nós já temos Dizem que sim Então O que vai acontecer É o seguinte Então nós temos O Águia Negra Para poder acompanhar Agora na primeira fase Infelizmente Também a gente Acaba sabendo Ou pelo menos Tendo a impressão Que o Águia Negra Também não vai muito longe Pela maneira Como está montando a equipe Para disputar a Série D Do Campeonato Brasileiro Por outro lado A gente tem o futsal Meio que entrando Numa nova fase Né, Severo Com o Juventude AG Disputando a Liga Nacional De futsal Tem jogo amanhã Aqui em Dourados Amanhã O Juventude Faz seu terceiro jogo Na Liga Nacional Contra a equipe do Atlântico Do Rio Grande do Sul Delegação do Atlântico Inclusive Já está aqui em Dourados O jogo amanhã Cinco horas da tarde Na ginásia da Unigran E aliás O ginásio está bonito Em Severo Trocar o piso Está uma coisa Sensacional Sabe E está muito legal Porque a gente sabe Que a Juventude AG É uma que está chegando Agora na Liga Sabe que A possibilidade De ir muito longe É muito difícil Até pelo nível Da competição Mas A gente só lamenta Que é no momento Em que o público Não pode ir para o ginásio Porque se tivéssemos público No ginásio Com certeza Dourados hoje Neste momento Estaria efervescendo Com a possibilidade De ver amanhã Que Dourados adora Amo futsal Sabe E a gente poderia ver Uma grande equipe Do futebol Do futsal Nacional Jogando aqui em Dourados Veremos Em junho Por exemplo Ainda nesse primeiro turno O Juventude AG Enfrenta o Carlos Barbosa O ACBF A equipe do Carlos Barbosa Aqui em Dourados O Carlos Barbosa Que é uma das equipes De futsal Mais tradicionais Do Brasil E isso é muito legal Então pelo menos No futsal A gente está vendo Boas perspectivas Para o esporte Sul-Mato-Grossense Severo Na Série B Não vai ter nenhuma equipe Da região aí Rogério Só a Ponta Poranense O que você acha Que vai vir? É Eu acredito Que só a Ponta Poranense Só a Ponta Poranense Se vir Se for A Ponta Poranense Eu acho muito difícil Que o Nova Andradina Vá disputar na Série B Na Viraense Vinhema Chance zero A não ser que Aconteça algo Fora do normal Nesses próximos Três, quatro meses Até porque a Série B Normalmente acontece lá Em outubro, novembro Acaba sendo Quebrada por time Porque são poucas São poucas equipes Mas é muito difícil Mas é muito difícil Talvez só a Ponta Poranense Mesmo Aqui em Dourados Aqui em Dourados Não vejo possibilidade Por exemplo Do Biratã Escutar O Sete O Tony Montalvão Sempre ensaia A possibilidade do Sete Ele está de novo Querendo Ele tem boa intenção Está fechando Tentando Fechar parceiros Para a disputa Da Série B Do Campeonato Sul-Mato-Grossense Está empenhado nisso Mas eu acho Muito difícil Sabe Eu acho muito difícil Que isso aconteça E o outro Operário Operário Dourados Também não Não vai Não vai entrar nessa Né É isso Então infelizmente A Série B Do Mato Grosso do Sul Também Sofre dos mesmos problemas Que da Série A Só que mais ainda Porque não tem Nem ajuda do governo Verdade O Daer Suas considerações finais O Daer Eu só colocaria aí O futebol Da Série B Fazer um Com o Paraná Não está igual O feminino Sem investimento nenhum Com pouquíssimas equipes Muita vontade E pouca qualidade De você Colocar uma Série B Também acho que vai ser Uma Série B Com poucas equipes Né Pelo andar da Carvalho Mas é uma consideração Severo Agradecer mais uma vez O convite Para estar aqui Na Rádio Sport MS Sempre é um prazer Estar ao lado de vocês Rever mesmo que de longe O nosso gordinho Querido lá de Dourados Prazer em falar com o Beto Eu acho que ele Nem tanto Não recordo Mas já conversamos Na beira de campo Um monte de vezes Uma pessoa super agradável Uma pessoa De um trato fácil Não só com a bola Mas na conversa também E você Severo Estamos aí Pronto para ser escalado novamente Legal Que bom Prazer em rever novamente O Dário Com certeza A gente estava orando muito Pela sua recuperação Graças a Deus Deu tudo certo Você está Dia 13 Já está escalado Vamos ver se o Rogério Vem essa semana aqui Para comer aquela Que ele está prometendo Faz tempo E que ele na realidade Já ganhou a pizza Já está pago Na realidade Aqui ele é VIP Sabe aquela É só dele passar aqui Tirar uma foto comigo Ele tem E o pior é o seguinte Tem feriadão agora Essa semana Tem isso É Tem Dá o E-Dourado Você vai querer vir pra cá Fica aí meu gordinho É Tem o feriadão O pessoal fala Feriadão de porcos triste Todo ano tem Primeiro perde Descara feriado De porcos triste Tem o feriadão De corpos triste Agora Estou sem nada Vai fazer Severo Se dá uma doida A gente vai comer pizza Lá no Odaí Vamos aguardando Estamos aguardando Severo Só Só Para cumprimentar Aqui o Guarani ainda está Um a um Diante do Vitória E quem estreou hoje Um pouco mais cedo Foi o Londrina Foi lá E No Rio Grande do Sul E empatou com o Brasil De Pelotas em 0x0 Série B já Do Do Brasileirão E o nosso amigo Hugo Carneiro Deve estar vibrando Deve estar vibrando Deve estar vibrando Beto Queria agradecer demais Colocar À disposição A Rádio Esporte Mestre O site Esporte Mestre Para divulgação Das coisas Ligadas ao mundo esportivo Tem aí os sites Que divulgam as coisas Políticas E nós divulgamos aqui O Andair também Com a rádio dele Com a rádio web regional Também acompanhando aqui Ô Rogério É 0x11 É o pessoal da Oi Rogério Querendo aumentar A minha internet O Dalton Ferreira Pode falar O Ricardo Também está querendo participar Vai participar Vai participar também Viu Rogério O Ricardo Segunda-feira O Ricardo Vai participar daqui Viu Beto Quero colocar À sua disposição Aqui Não só para você Mas também Todos os pares Da Câmara Municipal Para divulgação De coisas ligadas ao esporte Tem muitos sites Que divulgam As coisas políticas As coisas políticas Do prefeito Eu aqui No Esporte MS O Andair Lá com a rádio web regional Que também Tem o site também À disposição Para divulgar coisas Ligadas ao esporte Tá certo? Muito obrigado Aí também As portas do gabinete Ali Eu coloquei isso Como de praxe Tem que estar Sempre aberta Para a população Para os amigos E eu estou vendo Que está nos acompanhando Um grande amigo De infância Dalton Ferreira Meu amigo Do Ipanema Jardim Ipanema Um grande abraço Ele está lá em Brasília Ah, tá aí E antes Comercial No Jardim Ipanema Ah, legal Trabalha Trabalha No Tribunal Superior Do Trabalho Lá em Brasília Que legal Olha A audiência qualificada Também Lê aí Lê o que esse cara Escreveu Diz que você é fera Aqui, ó Beto da região Já for Da região Já for Já for É o lar do trabalhador É O trabalhador Na época Do Miller Dessa turma Tudo Que nós fomos criados Tudo junto Cocada O lar do trabalhador É conhecido como Japurá Isso Então Eu ficava entre Vila Alba Ipanema E Japurá Legal Legal Pessoal Olha Grande abraço Vamos estar aqui Acompanhando O Sport Quero também Não posso deixar de agradecer A três pessoas Que estão nos ajudando Nessa nova fase Aqui também O Sport MS O Glauber O Glauber Filho lá Da Fundo Sport O garoto Que nos deu Toda essa Aula Sobre como Entrar No famoso Stream World Que está funcionando Aqui agora Acho que é muito legal Melhor do que o OBS O Lucas Casas Também Da Fundo Sport Que acabou Nos orientando Também E eu posso Mencionar Também O meu querido Elson Pinheiro Que deu uma qualidade Técnica lá Na nossa transmissão Na Rádio Sport MS Um brilho Legal Que ele colocou Realmente E nos ajudou E quero agradecer Essas três pessoas Também Que estão nos ajudando Aqui no Ságio Sport MS Grande abraço Ótimo final de semana Para todos Se cuidem aí Se cuidem aí Rogério Estamos aguardando Você ter uma semana Aqui né Se não der Para a gente Fazer aquela Aquela rodinha A gente Manda um Uma pizza Para cada casa Viu Rogério E cada um Come na sua casa Beleza? É isso aí Beleza Um abraço Um abraço a todos Obrigado De forma remota Grande abraço Grande abraço A pizza de forma remota Não existe não Conversa é essa A você amigo internauta Ligado aqui no Ságio Sport MS Na próxima segunda-feira 18h30 Estaremos de volta aqui Mais uma vez Com o Sport MS Na TV Em debate